Eu amasso esse cara que acha que é inteligente Você não é série de TV, você é craque quente Mas eu aqui te acho na Cracolândia E pode paquear minhas ideias sempre em abundância Aqui eu vou rimando tipo uma fluente Aqui eu vou rimando, sou tipo água nascente Eu sou tipo a água da vida O bagulho aqui, as ideias minhas são favoritas Aí meu irmão, a minha única certeza Essa fluente, essa nascente, o lago tá seca Se for você, série de TV O maluco no pedaço aqui pra você Cê tem teu coleque, ela rima moleque sem aí Cê tá ligado que o bagulho é na rap No rap, então entenda esse bom pep Nascente do caramba, eu sou rio, que ferve Pode pa, eu vou rimando A sua vida passa por um tris Se é sério, eu sou todo mundo, odeio o Cris Eu vivi na favela, eu sou do medo Pode pa, rimando pra caralho Aqui sobre o estandeiro Como você diz, todo mundo odeio o Cris Eu te odeio, então fica isso aqui Cê tá ligado, mano, que o bagulho é embaçado Gastaram o cingão pra ouvir o ontário Eu vou rimando, você fica de canto Bate tanto em você que você chega até ficar branco Na moral aqui você se aposenta E nessa ideia sua poesia se ausenta Nunca se ausenta, eu sou branco, eu sou preto Com certeza meu parceiro me arrima sem desespero Cê tá ciente disso, é isso, cê não bate Cê não alcança, moleque, então meu bairro cê não invade Acabou, fechou, cago, vulgo, Kinder Ovo Serta, DJ, hein? Tá no rei, vai matar Então, como diz, é Kinder Ovo Supremo Kinder Ovo mesmo, porque surpresa tá tendo Cê me tentou qual é o babu no meu mano É isso mesmo, então agora eu sigo improvisando Ralfa Dog, Ralfa Canela Ralfa Dog não, cê tá ligado, Dog e Banguela Não sabe o que rima e meu mano Cê tá ligado, que gato na rima, chega improvisando E se liga no que eu vou falar Eu sou alfândega, suas rimas, merda, eu vim tachar Um bagulho aqui, eu vou te afixar E nessa batalha aqui, cê vai parar de respirar Cê fala merda, passa a me respeitar Moleque, tu tem muito o que aprender Não sabe contar, eu vou te experimentar E nessa batalha aqui, eu vim te corromper Olha esse cara apontando uma arma Bala pro bumbum, cê tá ligado, que não arruma nada É isso mesmo que eu te falo Alfândega, originalidade, sinceramente Alfândega não alcança Aí você sai desse inimigo, é colorido Na moral, aqui você é Mas é meio estranho, é Vou rimando na pureza Com a camisa, você é uma tigresa É isso mesmo, olha só, eu sou o tigrão Tá aqui o gago Na minha frente, o mundo zero é alemão Cê que entendeu, não sabe o que fala Meu parceiro, então, aí, aguenta a levantar Mas cê tá vivendo em ilusão Você não é o tigre Mas eu que tenho o martelão E hoje aqui, eu tô passando o serol E hoje aqui, você... Eu vou passar serol na mão, cachorro Cês ouviram? Cês já tão ligado pela ordem Barulho para gago Barulho para o tigrão Cargo, caralho